Pará 1º do artigo 204 do Regimento Interno da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 20ª Legislatura. A presidência nos termos do Pará 1º, artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua substituição. Está suspensa a reunião. Pará 1º. Autoriza a abertura de crédito suplementar ao orçamento fiscal do Estado em favor das unidades orçamentárias da Procuradoria-Geral de Justiça, Fundo Especial do Ministério Público do Estado de Minas Gerais e Fundo Estadual de Proteção e Defesa. Autor, Governador do Estado, Relator, Deputado Zé Guilherme. Autorização para unidade orçamentária da Procuradoria-Geral de Justiça tem um limite de R$ 71,2 milhões, o qual se destina a atender a seguinte despesa. Outras despesas corrente, valor de R$ 32,2 milhões, investimentos até o valor de R$ 22 milhões, e pessoal e encargos sociais até o valor de R$ 17 milhões. Para tanto, serão utilizados recursos provenientes da anulação de dotação orçamentária do grupo de pessoal e encargos sociais, da fonte de recursos ordinários para livre utilização até o valor de R$ 32 milhões. da anulação de dotação orçamentária do grupo de inversão financeira da fonte de recursos ordinários para livre utilização até R$ 2 milhões. da anulação de dotação orçamentária do grupo de outras despesas correntes da fonte de recursos ordinários para auxílios até o valor de R$ 7,2 milhões. do saldo financeiro da receita de recursos diretamente arrecadados da Procuradoria-Geral de Justiça até o valor de R$ 30 milhões. Por sua vez, autorização para a unidade orçamentária do Fundo Especial do Ministério Público do Estado de Minas Gerais tem um limite de R$ 60 milhões para atender a outras despesas correntes até o valor de R$ 30 milhões e investimentos até o valor de R$ 30 milhões. Para tanto, serão utilizados recursos provenientes do saldo financeiro da receita de recursos diretamente arrecadados do Fundo Especial do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Por fim, autorização para a unidade orçamentária do Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor até o limite de R$ 60 milhões para atender a outras despesas correntes até o valor de R$ 30 milhões e investimentos até o valor de R$ 30 milhões. Considerando que as exigências listadas foram atendidas, não vislumbramos óbvices ao prosseguimento da proposição, razão pela qual entendemos que ela merece prosperar nesta Casa. No que diz respeito à emenda número 1, apresentada pelo deputado Sargento Rodrigues, temos a informar que, ao propor suplementação à unidade orçamentária do Poder Executivo, a proposta vai de encontro ao objetivo da proposição, ou seja, suplementar unidades orçamentárias do Ministério Público. Ademais, determina o artigo 43 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, que estatua em normas gerais do direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, municípios e do Distrito Federal, que a abertura de créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida de exposição justificativa condições que não foram atendidas nesses casos. Conclusão, de ano disposto, opinamos pela aprovação de apologia de lei nº 2.554, nº 2.024, em turno único, na forma apresentada e pela rejeição da emenda nº 1. Em discussão, parecer. Em certa discussão. Em votação, parecer. Os deputados e as deputadas que o aprovam permaneçam como se encontra. E está aprovado. Eu queria só aqui, antes de encerrar, fazer um agradecimento muito especial ao presidente da Casa, deputado Tadeu Martins Leite, e toda a equipe da Casa, porque no domingo passado, deputado Ione, nós tivemos várias convenções no mesmo dia aqui na Casa. Cinco convenções no plenário e uma grande convenção do PT também, do lado da praça. E tudo correu, deputado Luiz, na maior tranquilidade, na maior segurança, os deputados, os funcionários da Casa, todos aqui presentes, prestando um serviço espetacular. Então, eu queria, em nome do Podemos, do PP, do PMN, do DC, agradecer. E tenho certeza também, em nome do PT, que foi uma reunião muito tranquila, que tinham senadores, dois candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte, ministros de Estado aqui presentes, várias autoridades, e transcorreu na maior tranquilidade, no maior comportamento exemplar de todos aqui presentes. Então, gostaria demais de agradecer ao presidente da Casa, o deputado Tadeu, e toda a equipe que trabalhou aqui, policiais, legislativo e toda a equipe da Casa. Eu queria agradecer muito. Deputado Leleco. É só para que a gente faça, então, o agradecimento em nome das federações. Não foi uma só. A ministra Marina Silva, o ministro também da Secretaria Nacional de Participação Popular, esteve presente, além de outras autoridades. No entanto, foi a Federação Rede Pissol, a Federação Brasil da Esperança e o PCB. Também estiveram presentes. Além de tudo, teve churrasquinho e música lá no finalzinho. E foi muito bom. Foi, estive presente. Com fraternização muito especial. Então, muito obrigado ao presidente da Casa e todos que participaram, todos os funcionários dos profissionais, policiais e legislativos, que trabalharam de sete da manhã às sete da noite, no domingo passado. É, o churrasquinho foi particular, patrocinado pelo deputado Leleco. Perdão aqui. Churrasco foi na praça, viu, senhor? E cada um tinha que pagar, não era de militante pago, não. Cada um já estava com seu dinheirinho para comprar. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares. Convoca os membros para a próxima reunião. Determina a laboratura data em seus trabalhos. Obrigado.